Mas eu venho aqui de fazer um desafio. Meu bem, aquele é outro, meu. Fala, galerinha, beleza? Começando mais um vídeo top Ecrã do Brasil. Eu sou o Tetra, quem tá filmando aí é o Barba. E hoje estamos indo lá no Drift Meet, é um rolê animal, animal. É o que todo mundo fala mesmo, é Nissan GTR, é Porsche, tem carro antigo fazendo drift, é de tudo. Coisa que você não costuma ver em lugar nenhum, por isso a exclusividade do evento. Estamos indo lá pra filmar, além de tudo, do evento, o Drift a 1000. Vão ser outros vídeos aí pro canal. Mas a intuição desse vídeo é mostrar pra você como que é esse evento e mostrar todos os detalhes do evento que estamos indo hoje, fechou? Se você quiser saber disso antes, era só se inscrever nesse Instagram que tá aparecendo aqui, tem um link na descrição, pra você já ver tudo antes do que o pessoal assiste no YouTube, fechou? É isso aí, tamo junto, muito obrigado. Deixa seu like só pra dar aquela fortalecida e compartilha pro seu amigo pra ele ver como que funciona o Drift Meet, que é da hora. Tamo junto, beijo do Tetra e é nóis! Olá galerinha, chegamos aqui na aldeia da serra, o Barba tá lá dentro, pegando uma comidinha pra nós, porque sabe como é que é né? Eu não desço, demora muito pra sair do carro, adaptações, então eu prefiro ficar aqui enquanto ele compra lá o bagulho e daqui a pouco a gente vai lá gravar. Enquanto isso, ali já tem um Coraline XRS, Fusca TSI, um 3000 GT e várias BMW lá no canto, não sei se vai dar pra vocês verem. Carrão parado, vaga do Vicente na frente do bagulho, a organização tá boa. Agora vamos entrar lá no evento, conhecer o Caetá com a galera, bora! Tchau! 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 Pô, olha o que esse maluco faz na moto. Mostra aí, cadê o maluco aí? Olha isso, mano, que o maluco faz. Você escala as duas pernas, não faz, pô. É um bom bom demais, velho. Representando a classe do deficiente no Brasil, cachorro? Sério, louco, de ouro. Tabom de açúcar? Pô, isso é absurdo, mano. Os drift de carro é uma fita, né? E esses aí, ó? Drift de moto, velho. Zed, 750. Eu não faço isso com a bicicleta? Eu não faço isso com a bicicleta, né? Não faço o meu pai. Eu não soube! Eu não soube! Olá, olá. Você conhece Lindomar? Lindomar? Olha, uma exclusiva aqui para o Derby Brasil. Como enganar vários youtubers de uma vez. Todos acharam que o meu nome é Lindomar porque eu falei para aquele sujeito e todos queriam me zoar. Eu zoei a todos, porque eu não sou Lindomar. Vou mostrar, vou mostrar para você. Exclusiva. Aqui, olha o nome. Thiago Bortoto Pinheiro Martins. Martins, viu? Não tem nada de Lindosmar. Seus panés. Galera, esse aqui é o Mesquita. Tem um canal no Youtube. Está na descrição também. Mas eu venho aqui te fazer um desafio. Não vem. Aquele é outro. Pode fazer. Arrancada. Arrancada. Meu novo carro que está chegando. E quem sabe qual é? Só você. Só eu? É, você é o pessoal do nosso grupo. Tá. É. O portoto. É o Praia. É o Praia. É o Praia. É o Praia. Vem cá, põe o bracinho do lado aqui. Meu carro com o seu 1030. Meu carro. Mas eu não sei que carro que é. Nem fudendo. Não 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 fudendo. Lá no canal do Mesquita tem de tudo que é carro. Não tem só carro francês que é o dele. Pô, esse cara está um EPS 3 de 291 cabelo de rodas. E eu ponho esse é o segundo mais forte. É, tem um que é forjadão. Não é semi-forjado. A galera me zoou pra caramba. É o carro forjadão do Rio de Janeiro. 4% de cavalos de roda. A pessoa chegou. Ah, é? Tá desafiando. Vai lá. Na descrição. Já se inscreve. Vai que eu sempre apareço lá. Então, já se inscreve lá galera. Tamo junto. Bora. Que tempo eu vou ver aí. Vamos agora. Vamos agora. Vamos agora... Vamos agora. as quatro dias. Não vá, vamos agora. Vamos agora. O que é isso? O que é isso?